Fui eu, vou pegar o loadout, mano É, tipo, agora ou nunca Caralho, tal Não, mano, o bagulho tá no telhado Caralho, como é que eu vou subir? Porra, só dá pra cair quem morrer, mano Desiste, desiste do loadout Volta pra área segura Alguém sabe subir ali? Porra, a gente vai morrer tentando É grande, é ele enorme Achou Cadê, Vitor? Caralho, Vitor Sobe nessa mesa, Alec E aperta quadrado Pra ficar olhando pra cima Gente, vamos pro meio Vamos pra aquele galpão lá Ou vamos esperar fechar? Vamos esperar fechar Caralho, eu sabia, velho Que ia ter como pegar Tem um cara bem aqui Cuidado, gente Cuidado com o ataque aéreo Se cubram Eu tô com pouca munição, gente Tô com pouca munição Obrigado Mesmo assim Tô mal pra... Opa! Derrubei um aqui Cuidado, gente Cuidado Esse maluco me salvou de munição, mano Cuidado Tem gás chegando Cuidado, cuidado Devante inimigo acima A gente que tá do lado de fora Vai querer entrar aqui 14, 14 Ó, o gás tá vindo A gente vai ter que ficar aqui Vamos... Deram tiro? Não É, apareceu Apareceu Maravilha de 22 anos Restam 10 Tô no mato já Aqui, ó Tá chegando Marcando nova zona segura Deixa se matar Opa, me viram Tô indo lá Tô indo até aí Vamos pra zona segura Não, não tô não É, com nenhum tô não Acho que eu acho Tô, não tô não Eu perdi no bagulho Atirando em mim Tão atirando em mim Aqui, agora Não se preocupe Cuidado com a mira Amigo, amigo Me levanta, me levanta Me levanta Me levanta, Igor Tá ali Tô indo Me levanta também, Igor Me levanta também, Igor Caralho, me derrubou Maldito Você conseguiu o seu PMT Porra Fazia, mano Vou até salvar o vídeo aqui Porra Moleque Sim, sim Esse finalzinho Eu fiquei com o coração na mão, mano Cara, mas Teve uma hora, cara Que eu tive muita sorte Eu bati de cara Com vários malucos E eles Porra Vou até mostrar o vídeo Vou gravar aqui Primeiro Calma, mas tem o último Calma Calma